Toda a mente sabe que os homens são brutos Que deixam camas por fazer e coisas por dizer São muito poucos todos, muito poucos todos Toda a mente sabe que os homens são brutos Toda a mente sabe que os homens são brutos Que deixam conversa por acabar e roupa por apanhar Toda a mente sabe que os homens são brutos Toda a mente sabe que os homens são brutos Toda a mente sabe que os homens são brutos Toda a mente sabe que os homens são brutos Toda a mente sabe que os homens são brutos Toda a mente sabe que os homens são brutos Toda a mente sabe que os homens são brutos Toda a mente sabe que os homens são brutos Toda a mente sabe que os homens são brutos Toda a mente sabe que os homens são brutos Toda a mente sabe que os homens são brutos Toda a mente sabe que os homens são brutos Toda a mente sabe que os homens são brutos Toda a mente sabe que os homens são brutos Quando a gente sabe que os homens são animais Que cheiram muito a fim Nunca sabem o que a mim Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Quando a gente sabe que os homens são animais Os marinhos das outras não O que os marinhos das outras são O arquétipo da perfeição O pináculo da criação Os nossos criaturas De outra espécie, pai, é Se lembram de ser felizes As amigas da mulher Tudo que os homens não Tudo que os homens não Tudo que os homens não O que os homens não O que os homens são O que os homens das outras são O arquétipo da perfeição O pináculo da criação O que os homens não 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 Tudo que os homens não Tudo que os homens não Tudo o que dorme está Nos banhos da sozinha Agora, por gente, vocês não se vão mesmo safar de quitar este pedacinho É simples, já devem ter ouvido isto na rádio É o seguinte Quantos maridos das outras são Um armém tipo da perfeição Um pirato da criação Só seis criaturas De outras pés e qualquer De sempre a fazer polígula As amigas da mulher As amigas da mulher O que dorme está O que dorme está O que dorme está Amém Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal